Eu não estou ouvindo muito, 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 muito Era muito hipótica Era muito bonita Ela fez o aniversário de e ano Ela fez o aniversário de e ano Ela fez o aniversário de e ano Ela foi feliz Ela foi feliz Ela foi feliz Ela foi feliz Fiquei muito triste Eu acho que eu não sou o cara dela Eu sou o cara dela Eu sou o cara dela Eu sou o cara dela Mas eu quero que ela saiba Chegou Ela sabe como ela Eu quero que ela saiba como ela Pai gente E ela E ela E ela E 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